Bom, solicitamos essa conversa porque está tendo impedimento da entrada dos conselheiros no Consul, são 9h20 e aqui tem o representante do sindicato que está organizando esse impedimento e a gente gostaria então de solicitar a liberação para a gente proceder com a reunião, considerando que boa parte dos conselheiros, não sabemos quantos, mas tem uma boa parte aí que está querendo entrar e participar da reunião. Então é isso que a gente gostaria de conversar e discutir. Eu não vou entrar nessa polêmica, mas as pessoas ali estão exercendo o direito de se manifestar sentadas no chão, não tem nenhum processo de impedir as pessoas de entrarem. Mas eu não vou fazer essa discussão porque eu acho que esse é um problema de como cada um conceitua aqui o exercício do direito de manifestação e o direito de ir e vir. Então podemos solicitar as pessoas que entrem, os conselheiros? E as pessoas estão paradas na porta, sentadas exercendo. Então há um impedimento, Kiko. Então tem que haver clareza, há um impedimento da entrada e isso tem que estar caracterizado, filmado, fotografado. Professor, eu não queria, isso não é o tema, porque não há nenhuma objeção na lei de que as pessoas sentem no chão. É o tema porque o sindicato será responsabilizado por piquete e impedimento ao ingresso ao local de trabalho e ao conselho universitário. Já está avisado. Então, aí nós vamos discutir versões, então aí não conseguimos avançar. Não, não, tudo bem, só estou avisando. Bom, ponto de vista da primeira intervenção do reitor, nós só queremos fazer um registro de que ontem nós encaminhamos um documento solicitando, até pela circunstância do momento que a gente está vivendo e pela opinião política das entidades do Fórum da Seis, e no caso aqui nós, da DUNICAMP, do STU, da ADUSP, da ADUNESP, do Sintunesp, do Sintusp e das entidades estudantis, para que essas reuniões do conselho universitário não tratassem da questão do reajuste com o entendimento, e esse entendimento é um entendimento histórico de que isso é uma construção do processo da autonomia, inclusive, de que não se fixasse aqui no CONSUL o índice de reajuste, enquanto não se esgotasse a negociação com o Fórum da Seis. Esse é um processo que antes era natural. Havia o processo de negociação e depois o CONSUL fazia a adequação orçamentária. Há uma mudança de postura que nós temos contrariedade. A manifestação aqui, ela tem esse sentido. Não é uma manifestação contra a realização do conselho universitário, porque ele tem uma pauta, inclusive, muito mais ampla. É uma manifestação para que esse item da pauta não seja discutido aqui no CONSUL, até porque o reitor tem um encontro com o Fórum da Seis amanhã. O encontro do Fórum da Seis, eu gostaria de colocar, Kiko, é o seguinte, e está claro para quem ouviu a conversa, ele só ocorrerá se houver a reunião dos conselhos universitários. Se não houver, está cancelada a reunião do Fórum da Seis com o CRUESP amanhã, e até que não sejam realizados os conselhos universitários. É simples. Esse é o entendimento, isso que foi falado, isso que foi discutido na reunião, está gravado na reunião que ocorreu entre o Fórum da Seis e o CRUESP. Então, não havendo reunião, está cancelada imediatamente a reunião amanhã também. Então, mais uma vez, eu não quero discutir as avaliações, porque elas são diferentes, do ponto de vista da necessidade e da importância de se ter a reunião. Mas o que a gente solicita para o reitor nessa reunião é que esse ponto seja retirado da pauta, para ser bem objetivo. Só podemos retirar de pauta se houver reunião. E se os conselheiros forem permitidos de ingressar. Bom dia, Marcelo e demais colegas. Eu não estou aqui como representante de docentes, mas sim na condição de diretor do IFCH. E a preocupação que nós temos, e eu manifestei isto ontem à tarde para o gabinete do reitor, conversei com a professora Shirley a respeito, é da situação excepcional na qual se encontra o país, a gravidade da situação e o impacto disto sobre a própria reunião do consumo. Não se trata sequer da reunião ter quórum ou não, mas de uma situação que exige prudência e uma atenção e um cuidado com os procedimentos democráticos. Ou seja, fazer uma discussão desta importância nesta situação com o campus esvaziado e tendo sido suspensas as atividades acadêmicas, o Reino do Conselho Universitário é uma atividade acadêmica, não é uma atividade de ensino, mas ela é uma atividade da nossa vida acadêmica. Nós temos na pauta questões de ordem acadêmica. Então, por esta razão, talvez tenha aqui um olhar um pouco diferente sobre a questão, por esta razão, encaminhamos a solicitação de adiamento da reunião. Adiamento da reunião. Bom, mas acontece, Álvaro, que a questão é a seguinte, nós fizemos o máximo esforço para dar continuidade ao funcionamento da área administrativa, da área de saúde, os fretados estão funcionando, vai haver almoço, a reunião é importante, porque tem uma pauta importante para as unidades, contratação de gente, é cursos novos, tem uma pauta inteira, e naturalmente também tem uma pauta fundamental, que é o 1,5%. Se não houver a reunião hoje, infelizmente, pela data e a folha de pagamento que precisa ser rodada, não conseguiremos dar 1,5% para os trabalhadores já no mês de junho. Creio que é uma discussão fundamental, importante, e que, como administração, nós não podíamos cancelar uma reunião com uma decisão tão importante que afeta tantas gente e tantas famílias. Então, a universidade está funcionando, se não houver quórum, entendemos a situação, será adiado e tal, mas os conselheiros precisam poder ingressar aqui e discutirmos, eventualmente, a retirada de pauta, dando os argumentos adequados, ou colocando-se no houver quórum, mas tem que haver a reunião. Eu acho que há soluções outras sobre a questão, por exemplo, do 1,5%. Isto nós poderíamos discutir com calma, isto não necessariamente pode entrar isto como uma questão de reajuste salarial, poderia ser a bota. A solução é termos, pelo menos, o ingresso dos conselheiros para a gente conseguir reunir. Mas a questão é, o país vive uma situação dramática, isto exige cuidados, e um cuidado especial com procedimentos democráticos, ou seja, quanto mais democráticos os procedimentos, quanto mais tranquilos fizermos a discussão e encaminharmos a pauta, mais seguro estará a nossa instituição universitária. Eu estou 100% de acordo. O procedimento democrático é permitir a entrada dos conselheiros e fazer a rediscussão aqui dentro. Marcelo, manifestação é direito constitucional. Aproveito para dizer que é um gravíssimo erro à universidade criminalizar o piquete. Gravíssimo. É um precedente muito grave que espero que não seja levado adiante. É antidemocrático e não deixar as pessoas entrarem e discutirem. Eu queria só reforçar a preocupação democrática do professor Álvaro Bianchi, porque, diante de tudo que tem acontecido no país, a gente está vivendo uma situação onde ontem os terminais de Campinas foram fechados às 9 da noite por causa de manifestações nas ruas, de queima de ônibus, etc. O transporte público está caótico. Não sei como está a situação dos senhores em relação à gasolina, mas a maior parte das pessoas não tem condições de se locomover. A gente hoje está com desfalque na bancada de cento por impossibilidade de uma das representantes chegar aqui ao conselho. Não só a universidade está esvaziada diante dessa situação, inclusive a própria universidade suspendeu as atividades acadêmicas, como as próprias... Eu tenho dúvidas qual é a quantidade de conselheiros que conseguem chegar aqui hoje. Vamos ver, deixa o pessoal entrar. As condições para discussão são muito ruins, para debater pautas que são muito importantes para o conjunto da universidade acadêmica. A solução não é impedir as pessoas. Vamos entrar e discutir aqui. Se não houver quórum, não tem quórum. Não tem problema. É isso que é democracia. O quórum está estabelecido no regimento. Se me permite, e com todo o respeito, Álvaro, o conceito de democracia me parece que aqui está bastante relativizado. É democrático impedir a realização do conselho universitário, mas não é democrático fazer com que o conselho universitário discuta as grandes questões da universidade. Está no contexto de universidade esvaziada. Veja. Eu não acho que este seja... E aqui estamos divergindo nas opiniões. Para mim, é absolutamente democrático que o conselho da universidade, o conselho superior da universidade, vem aqui, discuta, vote ou não a retirada de pauta. O que não é democrático, me parece, é impedir a realização do conselho como está sendo impedido. Agora, essa é uma opinião, divergimos do conceito. E da mesma forma que respeito a diversidade da opinião, quero que respeitem a minha diversidade. Eu acho que sim. É absolutamente democrático o conselho universitário estabelecer as grandes diretrizes da universidade em um debate maduro, acalorado algumas vezes, tenso em outras vezes. Porque o conselho universitário, ele é representado por todas as forças políticas da universidade. Não é representado por uma única força política. política. Agora, se impedir a entrada de pessoas na reitoria é democrático, quero manifestar aqui a minha profunda discordância com esse conceito de democracia. Profunda. sim, o Brasil vive momentos que, para aqueles que são mais velhos como eu e já viveram esse passado, me lembra muito situações que eu não gostaria de viver outra vez. e quero dizer para vocês que estive sexta-feira viajando aqui pelo interior por absoluta necessidade e passei por oito oito manifestações. Em todas elas, em todas elas, havia um conjunto de faixas dizendo intervenção militar já. A minha geração sofre, sofre profundamente com esse tipo de coisa. eu não gostaria de estar vivendo ou revivendo uma história do passado. Então, nós aqui na mesa temos sim clareza das enormes dificuldades pelas quais está passando o Brasil nesse momento. Com profunda tristeza falo disto. Mas eu não acho que não ter o conselho universitário é o pleno exercício da democracia. Muito ao contrário. Eu acho que este conselho tem que balizar as decisões institucionais, sim. Todas. E é por isto que eu faria aqui um apelo para que vocês que são lideranças permitissem a realização deste conselho para que ele tome as decisões institucionais que são necessárias para a vida, não digo a vida normal porque não estamos numa normalidade política, ética, administrativa. Mas para que ele balize as decisões que a administração tem que tomar. esta é a minha visão de democracia. A gente já conclui porque precisamos continuar. Várias das questões que foram levantadas aí são questões também que nos preocupam. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. e isso reforça mais ainda a discussão de que esse debate do conselho universitário ele precisa de mais legitimidade. Acho que no ambiente que está sendo convocado esse conselho universitário hoje ele carece dessa legitimidade. a legitimidade é dada pelo quórum. A legitimidade não é o quórum só. Estou expressando aqui uma opinião política. A legitimidade não é só o quórum. São visões diferentes. Mas eu estou expressando aqui que a legitimidade não está colocada só no número de pessoas que vão estar presentes aqui nesse consul. A outra questão é e aí é uma questão uma visão acho que o CRUESP e os administradores têm dado outro tom para negociação mas é um apelo para que essa discussão não entre na pauta do consul e que haja essa tratativa de como vai proceder a continuidade das negociações amanhã. Acho equivocado o CRUESP dizer não consegui aprovar no meu conselho universitário acabou a brincadeira. As experiências históricas não é isso. Se não houver consul não há reunião. Se houver consul independente da discussão e se for tirado de pauta ou não haverá reunião. Mas se não houver consul não haverá reunião. As experiências históricas que a gente teve em relação a isso quando se adotou isso elas não contribuíram para avançar. Só queria registrar isso. acho que nesse ambiente que a própria professora Tereza expressou aqui da nossa parte é preciso intensificar muito a nossa capacidade de negociar e dialogar. Com todas as diferenças que a gente tem. Mas é preciso fazer isso. Então aqui os trabalhadores estão colocando esse recado. assim, olha tem carece de legitimidade essa reunião nesse ambiente e é preciso continuar essa discussão para que ela possa vir para o consul de alguma forma mais amadurecida de uma conclusão dessa negociação. E não estou nem falando de um processo onde as nossas aspirações sejam totalmente atendidas. Mas há um entendimento e não acho que isso é um equívoco de todas as entidades que compõem o Fórum das Seis que esse processo não se esgotou. e na medida em que a gente aprova isso no Conselho Universitário da Unicamp e da Unesp é uma sinalização muito clara de que acabou e pronto. E isso é o que está indignando as pessoas que estão aí hoje. Então eu só queria fazer esse registro, professor, e esse apelo no sentido de que se tire isso da pauta se faça a reunião de amanhã e que a gente continue aqui estabelecendo esse ambiente de conversas porque é o que está precisando nesse momento. A retirada de pauta tem que ser decidida pelo Conselho Universitário. A questão de legitimidade o entendimento do CRUESP é que se não há discussão nos conselhos universitários também a reunião dos Fóruns das Seis com o CRUESP também não tem legitimidade porque isso que foi decidido discutido está gravado e disponível para todos ouvirem da nossa reunião que tivemos. CRUESP Fóruns das Seis foi discutido e conversado lá que essa discussão passaria pelos conselhos universitários. Essa discussão nós tivemos já duas vezes no ano passado dois conselhos universitários onde foi decidido e discutido que toda e qualquer despesa perene passaria pela discussão do Conselho Universitário e é isso que nós estamos propondo fazer. Então a minha solicitação também peço acho que temos uma pauta importante uma discussão importante que o piquete da porta seja liberado que as pessoas sejam permitidas de entrar e a gente vai dar um prazo até as 10 horas se isso não acontecer o Consul estará cancelado e cancelamos também a reunião do CRUESP amanhã com o Fórum das Seis e não haverá o aumento de 1,5% na próxima folha de pagamento. É isso que está em jogo neste momento até as 10 horas. Peço então que solicitem a entrada dos conselheiros para a gente poder proceder com a reunião. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.